Fala galera, Pota Concurso na área, mais um vídeo para o canal Problemas com Sistemas. São 10 probleminhas e tem uns aqui bem interessantes. Lembrando que aqui está o WhatsApp, aqueles que desejarem comprar os PDFs, você pode comprar os PDFs com o objetivo de imprimir, refazer e assistir a correção através do YouTube. Beleza? Vamos lá. Um paciente toma dois tipos de medicamentos de uso contínuo. Ponto. Aí ele diz, duas caixas do medicamento X, já vou adiantar, dois X, mais quatro caixas do medicamento Y, totalizaram 104 comprimentos. Primeiro passo. Depois ele disse, cinco caixas do medicamento X, mais duas caixas do medicamento Y, resultaram em 100 comprimidos. A pergunta é, a caixa com a maior quantidade apresenta, e aqui está o total de comprimidos. Beleza? Bom, é um sistema, né? Aqui tem várias fórmulas de fazer sistema, né? Como aqui, ó, aqui é 4Y, aqui é 2Y. Aqui está bem prático, né? Eu vou multiplicar aqui embaixo por quanto? Vou multiplicar por menos 2. Se eu multiplicar por menos 2, aqui não vai dar menos 4Y, eu já vou conseguir cortar. Vou repetir aqui, ó, 2X mais 4Y é igual a 104. Repetir a primeira. Aqui vai dar menos 10X menos 4Y igual a menos 200. Está pegando, ó? Passei o traço, cortei. Aí agora é só somar. 2X menos 10X. Aí tu vai falar, pô, menos 8X. Beleza. 104 menos 200. Aí você vai falar, pô, vai dar menos, que é o sinal do maior, e diminui. 200 menos 104 dá 96. Aí multiplica por menos 1, vai ficar, vamos botar aqui, ainda cabe, né? 8X igual a 96, sinal de que o X vai ser 96 dividido por 8. Vai dar 12. 96 por 8 dá 12. Então, a caixa, o medicamento X, a caixa tem 12 comprimidos, né? Ele está perguntando a caixa com a maior quantidade. Aí o que você pode fazer? Substituir, né? Vamos substituir aqui, ó. 2 vezes 12 vai dar 24. Então vai dar 24 mais 4Y é igual a 104. Beleza? Então eu vou manter o 4Y aqui, vai ficar 104, e eu vou passar o 24 para lá, menos 24. Vai ficar 4Y é igual. 104 menos 24 dá 80. Então o Y vai ser 80 dividido por 4. Vai dar 20. Y vai dar 20. Então a caixa com a maior quantidade de comprimidos apresenta 20. Letra B. 20 comprimidos. Show de bola. Tranquilo, né? Vamos lá. Segue o baile. Vamos para o número 2. O número 2 diz o seguinte. Um caixa eletrônico só trabalha com notas de 10 e de 50. Então aqui, ó, eu já vou dizer que X é o número de notas de 10 e Y é o número de notas de 50. Beleza? Se um cliente saca nesse caixa uma quantia de 520 reais e leva exatamente 16 notas, olha só. X mais Y é igual a 16. Ou seja, X, que é a quantidade de nota de 10, mais Y, que é a quantidade de nota de 50, 16. Aqui é a equação das notas, das cédulas, né? Agora, a equação do dinheiro. 10 vezes X mais 50Y, que é igual a 520 reais. Beleza? Aí, se você falar para mim assim, ah, eu vou... Aqui tem várias formas de fazer, como eu falei na outra. Sistema fica maluquinho, né? Eu vou fazer aqui um pouco diferente. Está vendo aqui? Eu vou dividir por 10 primeiro. Olha só o que eu vou fazer. Ó, aqui, ó. X mais Y é igual a 16. Se eu dividir por 10, é porque eu vou cortar um zero de tudo. Então aqui, dividir por 10 é você fazer isso, ó. Cortar o zero geral. Aqui vai ficar X mais 5Y é igual a 52. Já deu uma enxugada. Aí, está vendo? Essa equação menorzinha aqui, ó. Eu vou multiplicar por menos 1. Aí vai ficar o quê? Menos X menos Y igual a menos 16. E aqui eu vou repetir. X mais 5Y é igual a 52. Agora eu vou cortar esse X com esse X. Está vendo? Ele está pedindo quantas notas de 50 reais ele levou. A nota de 50 é o Y, né? Então aqui, ó. Menos Y mais 5Y vai dar 4Y. Agora aqui vai dar positivo, né? Tem que fazer 52 menos 16. Tá? 12 tira 6. 6. 4 tira 1. 3. Então 4Y é igual a 36. Sinal de que o Y é 36 dividido por 4. Y é igual a 9. Aí aqui, ó. Só para deixar claro, né? O Y é 9. Está vendo aqui, ó. Ele disse que X mais Y é igual a 16. Então seria X mais o Y, que é 9, é igual a 16. Então X vai ser 16 menos 9. X é igual a 7. Então tem 7 notas. Perceba que 7 mais 9 dá 16. E outra coisa, né? Dependendo do tempo que você tenha na prova, você pode fazer a prova real, né? Porque veja bem. Ele sacou 7 notas de 10. 7 notas de 10 dá 70. Ele sacou 9 cédulas de 50. 9 vezes 50 dá 450. Aí aqui, ó. Somando, ó. 7, 5, 12 vai dar os 520 reais. Está vendo isso aqui? É a prova real. Beleza? Tá. Vamos lá. Mais uma. Olha lá. Um caixa eletrônico de um banco só libera notas de 10 e 50. Aí uma pessoa retirou desse caixa a importância de mil reais, recebendo 36 notas. Vou fazer o mesmo processo, ó. X, Y. Então, eu vou dizer que X mais Y é igual a 36. Essa é a equação das notas. Agora, a do dinheiro. Vai ficar 10X mais 50Y, que é igual a mil. Aí eu vou fazer o mesmo procedimento. Vou dividir por 10, porque aí eu corto um zero de todo mundo. Aí ficou X mais Y é igual a 36. E aqui ficou X mais 5Y é igual a 100. Vou multiplicar a equação menorzinha por menos 1. Aí vai ficar menos X menos Y igual a menos 36. E aqui vai ficar X mais 5Y é igual a 100. Vou lamber. Aqui eu corto. Menos 5Y mais 5Y. Vamos botar para cá. Vai ficar 4Y. E 100 menos 36 vai dar 64. Então, o Y vai ser 64 dividido por 4. Vai dar 16. 16 vezes 4 dá 64. Então, o Y é 16. Então, o X é 20. Porque 20 mais 16 dá 36. X é 20. Show. Agora, ele quer o produto do número de notas de 10, que é X, pelo número de notas de 50, que é Y. Ele quer essa multiplicação. 16 vezes 20. Zero. 2 vezes 6 dá 12. Vai 1. 2 vezes 1 dá 12. 1 dá 3. Letra C. 320 é o produto do número de notas de 10 pelo número de notas de 50. Beleza? Vamos lá. Número 4. Em uma sorveteria, o preço de 3 sorvetes e uma garrafa de água é R$12. Então, vamos dizer que o sorvete é S e a garrafa de água é G. Vou fazer assim agora. Então, 3S mais G, que é uma garrafa de água, dá 12 pilas. Aí, depois ele disse, Ângelo comprou 2 desses sorvetes, 2S, mais 3 garrafas de água. E pagou 15. Está vendo? Aí, ele quer o valor de uma garrafa de água. Ele quer o valor da garrafa de água. Está bom. Lembrando que aqui você consegue sempre achar os dois. Está vendo? O mais fácil aqui para eu conseguir me livrar desse sistema é multiplicar aqui em cima por menos 3, porque aqui já vai dar menos 3G. Está vendo? Vamos botar para cá. Vai ficar menos 9S menos 3G é igual a menos 3 vezes 12, 36. Aí, repete a equação de baixo. 2S mais 3G é igual a 15. Aí, aqui eu vou lamber. Menos 3G mais 3G. Cortei. Então, aqui vai dar menos 7S e aqui vai dar menos 21, que é 36 menos 15. Multiplica por menos 1. 7S é igual a 21. S é igual a 21 dividido por 7. S é igual a 3. Está vendo? Aí, você vai falar, mas você achou o sorvete. Ele quer o valor de uma garrafa de água. Aí, é só substituir. Aqui, se eu pegar na primeira equação 3S mais G é igual a 12. O S é 3. 3 vezes 3, 9. 9 mais G é igual a 12. Sinal de que o G é igual a 12 menos 9. E o G vai dar 3. Ou seja, ambos custariam 3 reais. Essa aqui é difícil errar, né? Vamos tirar a prova real. 3 sorvetes. 3 vezes 3, 9. Mais a garrafa que é 3, 9 mais 3, 12. 2 sorvetes. 2 vezes 3, 6. 3 garrafas de água. 3 vezes 3, 9. E 6 mais 9, 15. Ou seja, de qualquer jeito daria 3. Esse aqui é aquele sistema para ninguém errar. Porque se tu trocar o valor até na marcação, tu acerta. Beleza. Vamos lá. Auxiliar de promotoria. Pelo regulamento de um torneio de futebol, cada vitória vale 3 pontos. E cada empate vale 1 ponto. Show. Uma equipe disputou as 10 partidas desse torneio sem derrotas. E acumulou 16 pontos. Então, se a equipe não teve nenhuma derrota, ela só teve vitórias e empates. E foram 10 partidas. Então, se eu botar assim, vitórias mais empates, dá 10. Beleza. Aí, no caso da vitória, a vitória vale 3 pontos. Então, é 3 vezes V. O empate vale 1 ponto. Não precisa nem botar 1 vezes E. Só botar E. 1 vezes E. É o empate. Então, 3 vitórias mais a quantidade de empates vai dar o total de pontos da equipe, que é 16. Aí, ele quer saber, então, o número de partidas que a equipe empatou. Foi D. Ó, essa equaçãozinha não é a menorzinha? Eu vou multiplicar ela por menos 1. Eu já corto E. Olha só. Vai ficar menos V menos E é igual a menos 10. E aqui eu vou repetir a de baixo. 3V mais E é igual a 16. Lambi e cortei. Aqui vai dar 2V e menos 10 mais 16 dá 6. Então, o V, que é o número de vitórias, é 6 por 2. Vitória é 3. Então, se a equipe teve 3 vitórias, quantos empates ela teve? Sabendo que essa soma dá 10. Aqui é bem fácil, né? De cabeça, dá 7. Empate é 7. Então, o número de partidas que a equipe empatou foi 7. Está aqui, ó. Letra C. Charlinho. Ó, tirando a prova real, 3 mais 7, 10. Show. Vitórias, 3 vezes V. 3 vezes 3, 9. Mais um empate, 7. 9 mais 7, 16. Bateu, prova real tirada. Vamos lá. Segue o bairro. Agora aqui. Numa festinha, alguns rapazes compraram 5 salgados, 5S, mais 3 refrigerantes. Vou botar 3R, pagando 13 reais. Numa outra rodada, ao chegarem mais amigos, compraram 4 salgados, mais 4 refrigerantes e pagando 12 reais. Está vendo? Ficou assim. Aí está assim. Bom, aqui a primeira coisa que a pessoa podia enxergar é que essa segunda equação pode ser dividida toda por 4. Olha só. Olha o que eu vou fazer. Eu vou dividir tudo isso por 4. Então, olha só. Vou repetir a primeira. 5S mais 3R é igual a 13. E aqui dividindo por 4 vai ficar S mais R é igual a 12 por 4. 3. Está vendo? Ficou assim. Aí, o que eu posso fazer aqui? Se eu quiser, eu posso pegar aqui. Vamos lá. Eu vou multiplicar essa equação aqui de baixo por menos 3. Por quê? Porque se eu pegar e multiplicar por menos 3, eu vou cortar o R. Então, olha só. Repete a de cima. 5S mais 3R é igual a 13. Aqui vai ficar menos 3S menos 3R é igual a menos 9, que é 3 vezes 3, 9 e bota o menos. Aí eu vou lamber. Ploque de ploque de. 5S menos 3S vai dar 2S igual a 13 menos 9 vai dar 4. Sinal de que o S é 4 por 2. Dá 2. O S é 2. Agora, olha para essa aqui que é pequenininha. S mais R não é 3? Se o S é 2, é porque o R é 1. Está vendo? Aqui, olha. E você pode tirar a prova. Se você jogar aqui na primeira, 5S, 5V, 2R, 10. 3R, 3 vezes 1, 3. 10 mais 3, 13. Já bateu. Já achei o S, já achei o R. Ele quer saber, com base nos dados apresentados, quanto deveriam pagar na compra de 2 salgados mais 1 refrigerante. Ou seja, 2 salgados, dá 2 vezes 2, 4. Mais o refrigerante, que é 1 real. 1 vezes 1, vai pagar 5 reais. Essa questão é bem antiga, porque isso aí, nos padrões de hoje em dia de preço, isso aí está totalmente defasado. Me diz onde é. Salgado a 2, o refrigerante a 1. Essa questão está meio velha. Está bom. Vamos lá. Num depósito, há 14 recipientes de água mineral. Um de 3 litros, vou chamar de X. E outros de 5 litros, vou chamar de Y. Sabendo-se que há 58 litros de água, o número de recipientes de 3 litros é igual a... Não tem 14 recipientes? Se eu fizer X mais Y, tem que dar 14. Aqui é a equação dos recipientes. Agora, eu vou fazer a equação dos litros. Olha, 3X mais 5Y, tem que totalizar 58 litros. Está vendo? Ficou assim. Aí, ele quer o número de recipientes de 3 litros. Ele quer esse. Então, se eu quiser fazer mais prático, eu preciso cortar o Y. Para cortar o Y, é só multiplicar por menos 5. Olha o que vai acontecer. Você, menos 5X menos 5Y é igual a menos 70, que é 5 vezes 14. Repete a de baixo. Bota 3X mais 5Y é igual a 58. Pá! Aí, eu fui e cortei. Lambi. Agora, vamos somar. Menos 5X mais 3X menos 2X. Menos 70 mais 58. Vai dar menos 12. Multiplica por menos 1. Vai ficar 2X igual a 12. Sinal de que o X é 12 dividido por 2. X é 6. Já achei. O número de recipientes de 3 litros, que eu chamei de X, é 6. Gabarito é... Ah, tira a prova real para mim aí, seu pota. Se o X... Eu não disse que X mais Y é 14, porque tem 14 recipientes. Se o X é 6, 6 mais Y é 14. Então, o Y é 14 menos 6. O Y. Y é igual a 8. Dá 8. Y é 8. Então, são 6 recipientes de 3 litros e 8 recipientes de 5 litros. Se você fizer a conta, 6 vezes 3. São 6 de 3 litros. São 18 litros. 5. São 8 recipientes de 5 litros. 8 vezes 5, 40. E se você somar os dois, dá quanta? 58 litros. Que é a quantidade de litros. Isso aqui chama-se prova real. Beleza. Vamos lá. Ó, essa já é mais maneira, hein? Essa já é mais maneira? Não, essa é bem maneira. Né? Quem quiser pausar. Todos eles, né? Vocês podem pausar para tentar resolver. Ó. 1 litro de creme contém 1 litro, só para começar aqui. 1 litro são 1.000 ml. 1 litro de creme contém suco de fruta, leite e mel. Então, olha só. Se eu quisesse botar aqui, ó. Suco mais leite mais mel vai dar 1.000 ml. Isso é uma verdade matemática. Agora, olha só. A quantidade de leite é o dobro da de suco de fruta. Ó, a quantidade de leite é... Quando ele bota esse E, é como se fosse A igual, o dobro da de suco de fruta. 2S. Leite é igual ao dobro da de suco de fruta. E a de mel, que é M, olha só. A de mel é a nona parte da quantidade dos outros dois líquidos juntos. Então, a de mel é igual à nona parte de suco mais leite. São os outros dois. É isso aqui, ó. Tá vendo? Olha que maneiro. Aí, o que eu fiz aqui? Eu botei sobre 1 e multipliquei cruzado. Então, eu fiquei com S mais L é igual a 9M. S mais L é igual a 9M. Porque eu multipliquei cruzado. Consequentemente, eu substituí aqui, ó. S mais L é 9M. Então, ficou 9M mais M é igual a 1.000. 9M mais M é 10M. Se 10M é igual a 1.000, eu já posso cortar o zero com o zero. Vai ficar M igual a 100. M igual a 100. M é 100. Aí, olha só. Se o M é 100, eu posso substituir aqui, ó. Porque aí, eu vou chegar à conclusão de que S mais L é igual a 9 vezes 100. 900. Isso é fato. Daí, eu vou substituir, ó. O L não é igual a 2S? Eu vou substituir aqui, ó. S mais. Quem é o L? 2S, que é igual a 900. Vai ficar 3S é igual a 900. Então, S é igual a 900 vezes por 3. O S é 300. Aí, se o S, que já é o que ele quer, ó. Quantidade de suco de fruta. É 300. Vou botar aqui. 300. Marquei. Mas, se ele quisesse o leite, tu também achava. Leite é igual a 2 vezes S. Quanto que é 2 vezes 300? 600. Tu acha todos. Olha lá. Mel, 100. Suco de fruta, 300 ml. E o leite são 600 ml. Maneirinha, né? Uma questão maneira. Bem maneira. Tá. Agora, vamos lá. Ó, essa aqui é mais maneira ainda. A soma das idades de Antônio, Bernardo e Carla é 55. Opa. Antônio mais Bernardo mais Carla é igual a 55. Essa é a idade deles. Olha só. Bernardo teria que ser 2 anos mais velho para ter o dobro da idade de Antônio. Então, olha só. Bernardo mais 2, ele teria que ter 2 anos mais velho para ele ser igual ao dobro da idade de Antônio. Olha só. O Bernardo teria que ser 2 anos mais velho. Se eu falasse Bernardo mais 2, seria igual ao dobro da idade de Antônio. Agora aqui. O triplo da idade de Antônio somado à idade de Bernardo é igual, totaliza, 21 anos a mais do que a idade de Carla. Ou seja, 21 mais C é a idade de Carla. Olha o sistema. Ele quer o produto das 3 idades. Quer o produto das 3 idades. Aí você pensa assim, bom, o que eu posso fazer aqui? Você pode tentar isolar uma única letra. Você pode pegar esse sistema e você falar, pô, eu vou isolar todas essas letras aqui. Eu quero isolar uma única. Dizer uma única. Aí você pensa assim, tá, vamos lá. Se eu quiser pegar aqui, tá vendo aqui, o B, eu posso isolar o B. B vai ser igual a 2A menos 2. B igual a 2A menos 2. Isso é uma verdade. Foi fácil. O B igual a 2A menos 2. Agora eu preciso isolar o C em função de A. Porque olha só, o B já vai ficar 2A menos 2. O A é A. Se eu isolar esse C, olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou falar 3A mais, quem é o B? 2A menos 2. Olha só. Vou passar o 21 para cá. Vai ficar menos 21 é igual a C. Eu estou isolando a letra C em função de A. Aí 3A mais 2A vai dar 5A. Aqui vai dar menos 23. É igual a C. Olha o caminho. C igual a 5A menos 23. Para que isso? Para eu substituir na primeira equação. Está vendo a primeira equação? O A é A. Mais. Quem é o B? O B é 2A menos 2. Mais. Quem é o C? O C é 5A menos 23. Isso tudo é igual a 55. Está vendo? Aí olha o que eu vou fazer. A mais 2A, 3A. Mais 5A, 8A. Fazendo com calma. Menos 2 com menos 23 vai dar menos 25. Que é igual a 55. Consequentemente, o 8A vai ser 55 mais 25. Então, o 8A vai ser igual a 80. Sinal de que o A é 80 por 8. O A é 10. E aí, a partir do momento que eu achei que o A é 10, eu acho todos eles. Ó, Bernardo. Bernardo vai ser 2 vezes A. Ou seja, 2 vezes 10, 20. Menos 2, 18. Achei o Bernardo. E a Carla. A Carla vai ser 5 vezes 10, 50. Menos 23. Então, a Carla vai ser 27. Que é 50 menos 23. Dá 27. Ou seja, achei os 3 candangos. Agora, eu tenho que multiplicar os 3. Ele quer o produto das 3 idades. E aqui é engraçado pelo seguinte. Porque o 0 já está aqui no final. Está vendo? O 0 já está no final. Porque tem que terminar em 0. Tem um 10 aqui. E o detalhe é, quando eu multiplicar esse com esse, 7 vezes 8 dá 56. Ou seja, termina em 6. Só pode ser a letra C. É a única. Tirando o 0, que é do 10, a única que termina em 6 é a C. Já dá para descobrir que é a C. Mas calma aí. Mostra aí. 27 vezes 18. 8 vezes 7, 56. 8 vezes 2, 16. Com 5, 21. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 2, 2. Aí vai ficar 6, 8, 4. 4, 6, 86. Com mais o 0 do 10, 4, 860. Que é o produto das 3 idades. Então, o gabarito foi a letra C. Charlinha. Maneira. Bem maneira. E a 10 é a mais maneira de todas. A 10 é para arrancar o couro. Ao ser perguntado sobre o valor do pedágio de uma via, um caixa respondeu. Olha só. E o espaço aqui é mínimo. A gente vai ter que fazer milagre aqui. Quando passaram dois carros, o carro eu vou chamar de C, o ônibus eu vou chamar de O e o caminhão eu vou chamar de K, porque tem carro e tem caminhão. Então, eu vou fazer uma magia aqui. Dois carros mais três ônibus, arrecadou-se a quantia de R$26. Olha só. Quando passaram dois ônibus mais cinco caminhões, ou seja, 5K, a quantia arrecadada foi de 47 pilas. E quando passaram seis carros de passeio e quatro caminhões, 4K, a arrecadou-se a quantia de R$52. Então, olha o sistema. O sistema tem três incógnitas e três equações duplas. Carro, ônibus e caminhão. Aí, olha o que eu fiz, gente. Está vendo que essa aqui dá para dividir tudo por dois? Aqui é uma parada muito maneira. Observe. Olha o que eu fiz. Dividi por dois essa. Aí, quando eu dividi essa por dois, vamos ver se o espaço aqui vai comportar. Ficou. 3C mais 2K. 3C mais 2K é igual a 52 por 2, 26. Ficou isso? 3C mais 2K é igual a 26. Então, eu dei uma encurtada nela, o C. Agora, o que eu posso fazer aqui? Eu tenho que juntar essa equação com uma das outras duas. Está vendo? Eu não simplifiquei essa? Trouxe para cá. Está bom. Agora, eu tenho que fazer alguma magia aqui para eu juntar essa e essa, cortando alguma letra. Quer ver? Eu vou botar ela aqui. Eu vou botar essa aqui. 2C mais 3O, que é igual a 26. Olha só. Aí, eu pensei, bom, eu quero cortar o C. Eu quero cortar o C. Para eu cortar o C, eu vou fazer aqui. Olha só. Vou multiplicar por menos 2 em cima. E vou multiplicar por 3 embaixo. Como é que eu cheguei a essa conclusão? Pego 2, bota para lá. Pego 3, bota para cá. E troco o sinal de um dos dois. Aí, vamos lá. Tem que explorar o espaço. Vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Vai ficar menos 6C menos 4K é igual a menos 52. É 2 vezes 26. Show. Aí, aqui embaixo vai ficar 6C, está multiplicando por 3, mais 9O é igual a 3 vezes 26. Vai dar 3 vezes 18. Vai 1, 3, 2, 6 e 1, 7. Olha só. Eu vou somar o C, eu cortei. Aí, eu vou somar esses dois. Como 9O é positivo, eu vou botar ali na frente. Vai ficar 9O menos 4K. 9O menos 4K é igual. Aqui vai dar quanto? 8 tira 2, 6. 7 tira 5, 2. Vai dar 26. 9O menos 4K é igual a 26. Aí, agora, eu tenho essa aqui que tem O e K. 2O mais 5K é igual a 47. Agora, eu consigo resolver ela. Olha o sistema. Aí, você vai falar para mim. Tá, Foto. O que você vai fazer aqui? Vamos lá. Vamos jogar para cá. Eu quero cortar o K. Para eu cortar o K, eu tenho que multiplicar em cima por 5 e embaixo por 4. Só troquei de coeficiente, porque aqui o sinal já é diferente. Então, aqui vai ficar 45O menos 5 vezes 4, 20K, é igual a 5 vezes 26, 130. Agora, aqui vai ficar 8O. Vou botar aqui 8O, que é 4 vezes 2, mais 20K, que eu vou conseguir cortar o K, graças a Deus. 4 vezes 47, tá? 4 vezes 7, 28, vão 2. 4 vezes 4, 16, vão 2, 18. 4 vezes 4, 16. Olha a doideira. Aí, eu vou pegar aqui, vai dar 53O, que é 45O, mais 3O. Aqui, corta. Menos 20K, mais 20K. E aqui, soma. Vai dar 8. 8 e 3, 11. Vai 1, 3, 318. Aí, eu cheguei à conclusão de que o O é 318 dividido por 53. A caneta está falhando, pessoal. A caneta está anêmica. O O é igual a 318 dividido por 53. Aí, quando eu olhei essa conta, aí eu olhei, eu falei, pô, vai dar 6, né? Vai dar 6 na mosca. Porque 6 vezes 3, 18, vai 1. 6 vezes 5, 31, 31. O O é 6. Aqui, o meu coração já falou. Bom, ônibus, 6, que é o O. Aí, tá. E o que você vai fazer para achar os outros? Pode substituir aqui. Está vendo aqui? Ó, vamos pegar esse espacinho aqui. 2C mais 3O, não é 26? Então, eu quero achar o C agora. Vai ficar 2C mais 3 vezes 6, 18, é igual a 26. Então, 2C é igual a 26 menos 18. 2C. Quanto que é 26 menos 18? Vai dar 8. Então, C é 8 sobre 2. C é 4. Então, o carro de passeio é 4 reais. O carro de passeio. Agora, se o carro de passeio é 4 reais, o ônibus é 6. Se eu jogar aqui, eu acho. Vou jogar nessa aqui, ó. Ó, tá vendo aqui? Vamos botar para cá, ó. O O é 6. Então, vai ficar 2 vezes 6, 12. Mais 5K é igual a 47. Aí, vai ficar 5K é igual a 47 menos 12. Aí, vai ficar 5K igual a 35. Então, o K é 7. Caminhão é 7 pila. O valor do pedágio para cada veículo. E aqui, eu tive que fazer magia, tá, pessoal? Eu peço desculpas, até porque a pessoa pode falar, né? Que cri-cri, né? Porque tem gente que não ama nem a si mesmo. Porque, assim, olha o tempo que eu... Ó, já são 30 e... Mais de 30 minutos de vídeo. Eu fui fazendo tudo isso. Quem está assistindo a esse vídeo, está assistindo gratuitamente. Então, a pessoa que vem até aqui e, ao final disso, ela coloca um comentário crítico, essa pessoa, ela não ama nem a si mesmo. Ela se odeia, essa pessoa. É mais ou menos isso, tá? Ela não tem amor a Deus, nem a ela, nem a ninguém. Porque o espaço era esse, ó. Tá vendo? Eu não tinha mais espaço. Eu tinha que me virar aqui. Aí, eu achei. E outra coisa. Você pode tirar a prova real, ó. Dois carros. Dois vezes quatro, oito. Três ônibus. Três vezes seis, dezoito. Dezoito mais oito, vinte e seis. Aqui bateu. Aí, agora aqui. Dois ônibus. Dois vezes seis, doze. O caminhão é sete. Aí, o caminhão... Aqui, o caminhão é... O caminhão... O ônibus é seis. Dois vezes seis, doze. Cinco vezes sete, trinta e cinco. Aí, doze mais trinta e cinco. Vai dar quarenta e sete. Eu vou repetir essa prova real aqui, ó. Dois vezes seis, doze. Mais cinco vezes sete, trinta e cinco. E trinta e cinco mais doze, quarenta e sete. Tá? Agora, a prova real da última. O carro de passeio é quatro. Então, seis vezes quatro vai dar vinte e quatro. Mais quatro vezes sete, vinte e oito. Deixa eu fazer aqui. E vinte e quatro mais vinte e oito, ó. Oito vezes quatro, doze. Oito vezes quatro é mole. Oito mais quatro, doze. Dois, dois, quatro e um cinco. Cinquenta e dois. Bateu. Esse problema, se cair na prova e a pessoa tiver pouco espaço, a sugestão que eu dou é que a pessoa use a parte de português, sabe? Alguma parte teórica, né? Que você fale, pô, aqui é a parte teórica. Então, qualquer espacinho, você vai virando a prova prova, vai colando daqui pra você aproveitar os espaços que a prova te deixou. Em outras matérias, né? Porque português não tem conta. Então, você tem que se virar nos trinta. Não tem jeito, pessoal. Questão assim é naturalmente chata. Valeu? Bom, que Deus abençoe a todos vocês, né? Aqueles que não gostaram, que Deus também abençoe. Da mesma forma, que Deus te ilumine na vida. E que você também possa fazer um canal no YouTube e tentar ajudar as pessoas, né? Porque eu tô fazendo na tentativa de ajudar. Tô com quarenta e nove anos. Larguei a Caixa Econômica Federal concursado pra trabalhar aqui pelo YouTube. E tô lutando. Tô lutando. Muita gente me criticou. Muita gente, tipo assim, gargalhou de mim. E o canal tá com cento e sessenta e poucos mil inscritos. Por quê? Porque Deus é maior do que todos nós, gente. O que Deus toca, o que Deus determina, as coisas vão acontecer. Com críticas ou sem críticas. Deus é maior do que todos nós. Valeu? Forte abraço a todos e até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau.